Uma equipe com médico, enfermeiros, técnicos em enfermagens e agentes de saúde realizaram atendimentos na escola Elza Kohler Heller, que fica localizada a 120 km da sede do município no assentamento São José da União, onde foram atendidos os moradores dos travessões mais distantes do Distrito União do Norte Foram realizadas dezenas de atendimentos, entre consultas, avaliações, atualização das carteiras de vacinação coletas de preventivos, distribuição de medicamentos O programa Saúde Itenerante será levado também para outras localidades da zona rural do município de Peixoto de Azevedo Este é mais um novo modelo de atendimento que está sendo implantado pela administração municipal O objetivo é aproximar a saúde da população, oferecendo os serviços direto na comunidade Ainda não se tornou a saúde da população, oferecendo os serviços direto na comunidade São José da União, onde foram atendimentos com saúde da população, veremos o estado Ainda não se tornou a saúde da população, devemos estar fazendo com o estado